Música Boa tarde Ok, boa tarde Opa Então Eu vou começar a falar aqui sobre Meu nome é Rudá Porto Filgueiras Eu uso Plone já faz aí uns Sete anos por aí Tenho desenvolvido projetos ao longo Desse tempo E a motivação principal dessa palestra Na verdade Veio a partir de um pedido Do Érico Até pelo Pelo evento Em relação ao projeto Na verdade eu fiz um job Para um projeto da TV1 Que é o Portal Brasil E a gente tinha que desenvolver um formulário E aí dentro de 10 dias Mais ou menos eu desenvolvi Eu resolvi Começar a usar o ZTC Form Eu já usava Form Lib E desenvolvi o formulário lá Para eles E foi uma coisa que ficou Assim, eu fiquei bem satisfeito com o resultado E depois o Érico Quando viu o código Tudo, também gostou muito do resultado E aí ele Ele falou Pô, fala disso aí Que é uma coisa legal E é um assunto Que é um pouco denso Eu vou tentar assim Ir passo a passo Explicar as coisas Eu não sei qual que é a experiência Da maioria das pessoas aqui Com utilização de Bibliotecas Para formulário Mas vamos lá Então a agenda básica aí Eu vou fazer uma introdução rápida Sobre o que a gente vai Quais são os questionamentos Que eu acho que eu quero levantar Com essa palestra O que que importa A gente falar de ZTC Form Que é um framework Para desenvolvimento de formulários Tanto no ZOOP Quanto no PLONE Ele é um framework Que foi desenvolvido Para o ZOOP 3 Vou falar alguma história rápida Assim Do que eu já usei De formulários Ou do que era o padrão Ou continua sendo Até em alguns casos Que continua sendo usado E aí eu vou Falar basicamente Do Z3 Form Em várias coisas Até quando acabar Minhas slides Ainda tem o código Para a gente olhar Enfim Então Acho que o que Toda aplicação web Ela precisa Tratar a entrada de dados Ela precisa tratar A manipulação dos dados E No caso De uma aplicação Normal Gui A gente sempre Já teve historicamente O desenvolvimento De frameworks Para tratar Essa parte de interface Com o usuário De manipulação de dados De validação Tipos de dados Que você vai querer trabalhar E no domínio da web Isso é uma coisa Que foi amadurecendo Ao longo do tempo Hoje já está Maduro Mas assim As coisas são diferentes Na web O modo de fazer É diferente E foi preciso Entender como funcionava A isso E modelar Esse problema Na verdade Ele é modelado Semelhante Ao que é modelado Para o I Mas assim Tem várias coisas Específicas Na forma como A web funciona Então A ideia É assim Quanto trabalho A gente dispende Fazendo isso Então assim Você vai ter que fazer Uma aplicação Você tem muitas Telas de cadastro Você tem que fazer Às vezes muito crude Aquilo é um saco É repetitivo E a gente precisa De uma forma melhor De fazer isso Tanto pela Qualidade do código Da validação Do tratamento Quanto pelo próprio Reuso E facilidade Que isso vai ter Segurança E tudo mais No caso do Plone E do ZOOP2 Existe ainda Em uso Uma bioteca Chamada CMF FormController Que ela Ainda foi desenvolvida Na época Que era muito comum Você fazer o desenvolvimento Pela web Mas a ideia dela É muito interessante Ela tem um tratamento De fluxo De 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 Actions De botões E fluxo Que permite você Customizar Toda a parte De controle Da aplicação De como ela redireciona Não fica dentro Do formular em si Fica anexado Com metadados Do seu Que no caso O formulário É um template Na verdade Você faz o template Em HTML Normal Na mão Lá o formulário Mas você anexa Naquele arquivo Ele não é um .pt Ele é um .pt Ele vai ter metadados A gente vai ter O Vpy Vai ter o O CPy Que são os scripts De controle Que também tem Esses metadados Para poder Tomar a decisão De acordo com o status E redirecionar Para onde ele vai Só que chega uma hora Que aquilo começa a crescer E vira um Um emaranhado De scripts E templates E como esse Justamente Porque está fora disso O tratamento Dos redirecionamentos É difícil também Você sair caçando Mas esse Redireciona para esse Redireciona para esse Nessa condição E tudo mais Enfim Então esse problema Dos arquivos espalhados A parte de widgets Ele não cria O formulário Não tem esse tratamento De formulário Ou validação de dados Na verdade Tudo você tem que fazer E ele não usa nada De ZOOP Componente Arquiteto No desenvolvimento Do ZOOP 3 Para o próprio desenvolvimento Da forma como ele ia trabalhar Com as próprias MI E o gerenciamento Dos conteúdos Foi criada Uma biblioteca Chamada ZOOP Prontoform Lib Essa biblioteca Ela Já tem na verdade Uma estrutura Bem interessante Em relação a como ele trata O modelo da web A abstração de widgets De botões De ações E assim Ela tem Já segue esse padrão Do Quando ela é invocada Ela tem um método Que vai fazer o update Das informações primeiro E depois ele vai fazer A renderização do template Tá E na verdade A Com o uso Dessa biblioteca Pelo pessoal Que estava usando O ZOOP 3 Que estava desenvolvendo Os projetos Usando o framework Foram sendo identificados Algumas limitações Algumas dificuldades Quando chegava A um certo ponto Porque Quando você usa um framework Para gerar seus formulários Você quer que ele seja Fácil de usar Por um lado Mas você quer que ele seja Flexível o suficiente E aí O Stefan Richard Que é o criador Do Z3C.form Ele encontrou Em determinado momento Algumas limitações E ele falou Ah, eu já entendi Como é isso aqui Isso aqui é simples Eu posso recriar Mas eu vou recriar Tentando quebrar Essas limitações Melhorando isso Tá E a questão da documentação Na verdade Como muita coisa No mundo usou Porque a documentação Era escassa Difícil Na verdade O negócio é ler o código Mesmo Entender como funciona Bom Como eu já adiantei O Z3C.form Surgiu Pela necessidade De De resolver Esse problema Entre Facilidade Simplicidade De usar E Flexibilidade Então o objetivo dele É realmente Querer Atender As duas coisas E ele consegue Atender isso bem Ele consegue ter um design Que atende isso bem Então isso é o grande Ele realmente Cumpre o que promete Aqui só uma visão geral Dos módulos Ele tem tratamento A parte de formulário Tem a parte de grupo De formulário Que seria na verdade O que a gente chama de Field sets Tá Que pra você criar É o mesmo formulário Só que ele pode Separar em vários grupos Como Ah Endereço Alguns dados Que você quer exibir Agrupados A questão de subformes Que é uma coisa Mais complicada Que é um form Que tem Formulários Filho E aí ele tem As abstrações De campos De botões Validadores E tudo isso Pra cada Módulo desse Que eu estou comentando Ele tem Uma documentação Extensa Bem detalhada Bom Como funcionam Os principais elementos Do Z3C Form Ele funciona Da mesma forma Como Basicamente Como uma view E como é O ZOB Form Limp Ele é um Ele vai adaptar O Contexto E o request Então na verdade Ele vai receber Como Inicializador O request Que está Sendo chamado Mais o contexto Ele vai Ter um método Que é o GetContent Que na verdade Ele vai ser usado Quando o formulário Não é de adição É um formulário De edição Ou de visualização Ele vai delegar Pro método GetContent Ó Não sei onde está o conteúdo Me entrega o objeto Que você quer Que eu vou trabalhar Que deve Ele vai ter um Atributo de status Que serve pra Simplesmente pra exibir O status do formulário Em cima Uma coisa simples E ele vai ter No processamento dele Quando ele for invocado Ele Durante o update Ele vai ter A parte de atualização Das widgets Que é quebrada em duas partes E a atualização Das actions Então Quando ele atualiza As widgets Ele vai procurar Pra cada campo A widget Que ele precisa Pra renderizar O formulário Pra gerar Todo o HTML Do formulário E o render Que é a parte final Ele vai cuspir O HTML E retornar Pro browser Então a gente tem Um exemplo básico De uma interface Que a gente vai usar Pra poder Como esquema Pra poder Na verdade O formulário Ele só é autogerado A partir De alguma definição E na verdade A definição Do esquema Do formulário Vai estar Numa interface Que na verdade É a mesma definição Que normalmente Você vai estar usando Também Pro seu objeto De conteúdo Então a gente tem Uma pessoa Com três atributos Aí o objeto Pessoa Que implementa A interface E person E tem Os três atributos Init Acho que aí Não tem muito Muito mistério E aí um formulário Básico Vamos dizer assim Quero criar um formulário Que só Cadastre uma nova pessoa Eu só preciso Dessa quantidade De linha de código Eu vou importar Os E3C form Vou herdar Do formulário Que ele já define Que é o AdForm Vou construir O atributo Fields Que na verdade Ele chama de FieldManager Através daquela função Daquele construtor ali Usando a interface Passando pra interface Passando a interface Que eu quero que ele A partir da interface Ele vai ler os campos Da interface E vai montar Os fios Dos campos Do formulário E ele define Três hooks Pra Pro formulário De adição Na verdade O método Que vai criar Na casa abstrata Ele vai implementar O que cria Objeto O que adiciona Onde eu vou guardar Esse cara E Pra onde eu vou Depois Que esse formulário For finalizado Com sucesso Depois a gente vai ver Mais pra frente Na verdade Isso aqui é um padrão Que ele criou Mas nada impede Que você faça De outra forma Tem Inclusive um terceiro método Que não está aí Que ele é um Create and add Que muitas vezes Não faz sentido Você implementar Separado Você pode implementar Você pode Sobrescrever Esse método E implementar Diretamente E a parte Do next URL Na verdade Quem define isso É na invocação dele Depois do Ou ele renderiza Ou ele verifica Se o formulário Foi efetuado Com sucesso E aí Ele então Em vez de renderizar Novamente Ele faz o redirecionamento Então aí O update Então nesse momento As widgets Vão ser inicializadas Ele vai popular Na verdade O atributo Que também Ele chama de Widget manager Que é o atributo Widgets Ele vai Depois disso Enquanto ele faz isso Ele pode ou não Criar Para cada campo Uma widget A depender da propriedade Da widget Ou se ela está acessível Se ela tem permissão Naquele objeto Da permissão Por exemplo Um atributo O usuário não tem permissão Ele vai verificar Ele faz alguns tratamentos Que ele pode De repente Só exibir alguns campos E não exibir todos os campos Do objeto Isso é interessante E aí A gente consegue consultar Essa estrutura De widgets Que ele cria E ele copia Como é que ele faz? Ele faz a introspecção No esquema E várias informações Que estão definidas No meu esquema Ele já copia Como atributo Da widget Porque na verdade É Nunca Muitas Muitas vezes Ou muitas vezes O formulário Você pode querer customizar Não é um para um Você tem que ter a liberdade De A widget É uma coisa diferente Do que é lá E você vai definir Agora Mas a visualização aqui Na descrição Da minha interface Está assim Mas aqui eu quero Que seja diferente Nesse formulário Nesse momento Nesse contexto Eu quero alterar Algumas propriedades Como por exemplo O campo Seria obrigatório Ou não E você vai poder Alterar isso Outra propriedade Importante também É a questão Da widget É o modo dela Então ele tem um modo De Entrada de dados Que ele vai renderizar Uma widget Para De input Ou ele pode renderizar Só o display Só exibindo Essa Essa propriedade Quando ele vai ser inicializado Ele pode verificar isso Em vários locais Como ele define isso Então no próprio formulário Você pode definir O formulário inteiro Como modo display Na verdade Já existe uma classe Para você criar Um formulário Só de visualização Que ele já define isso Mas você pode definir Isso também Por campo Ou se tiver Com a flag Read only No esquema Por exemplo Ele também não vai exibir Ele não vai permitir A edição Ele só vai carregar O atributo E aí As outras propriedades Também que normalmente A gente vai querer Customizar Na widget No processamento Nessa fase De update widgets É o label Por exemplo Ou o required Bom Aqui na verdade Entra Uma segunda parte Que depois De ele fazer O update widgets Lembra lá no começo Que eu falei Que ele vai fazer O update actions Então que ele vai Identificar Na submissão Do meu request Qual foi o botão Que eu pressionei E aí A partir do botão Que foi pressionado Ele vai Buscar dentro Do formulário Qual que é A action E qual que é O action Hunter Que foi definido Para tratar Na verdade O action Hunter É um método Que foi definido Que vai ser invocado No momento Que o formulário For submetido Que vai receber A entrada de dados E vai realizar Alguma ação Então posso ter Um formulário Com vários botões E cada botão Vai ter um tratamento Diferente Nesse caso Aqui do ad Form Como é que ele faz Esse processamento Ele tem um action Hunter Que vai chamar o create Depois vai chamar o ad E vai retornar Sucesso Para o método De cima E depois Justamente O render Que vai decidir Bom Teve sucesso Então eu não renderizo Novamente o formulário Com erro Com nada Eu passo adiante E vou para o Que o objeto Já foi criado Eu vou para Involve o next URL É isso Como é que está o tempo Falta Oito Oito Bom E é justamente isso Que agora aqui Eu estou trazendo Esse formulário Base De adição Como ele está implementado Essa aqui É a implementação Mesmo Do Do Atual Dessa classe Que a gente daria Para criar um formulário De adição Então você vê que ele tem Esse ignore context É importante Porque na verdade Para ele é diferente Qual o contexto que ele está Já que eu vou adicionar Ele não vai usar o contexto Para descobrir Para procurar O objeto Ele também vai Ignorar os campos Que sejam Read only E ele tem esse atributo Finish add Que é justamente Após a criação Retornando O create Com sucesso O create Read com sucesso Ele vai mudar Esse atributo Então a gente vê aí Que toda vez Que você Começa a fazer O tratamento A gente tem Esse decorator Aí No método Para poder facilitar A definição do botão Então a gente dá Um nome Para o botão Que é o nome Que vai aparecer Lá para o usuário Porque ele está Inclusive Com a internacionalização E você tem Que é a string Que vai aparecer Para o usuário E você tem O nome Que vai ser tratado A gente viu lá Outro exemplo Que quando eu estou Fazendo a inspeção Aqui do action Ele é pelo O add minúsculo Ali É como ele procura É o id do action E o add minúsculo É o que retorna Lá do title E value Da submissão Do formulário Através disso Ele sabe Qual que é o handler E Esse handler Vai receber Um action E essa função Que ele tem De extract data É muito importante Ele vai fazer Toda a conversão Dos tipos de dados Do formulário Para tipos de dados Python Vai jogar isso Em um dicionário Para você Já prontinho Ali E também Vai retornar Uma lista de erros Se houver erros Para você Então assim Você vê que O tratamento Que ele faz É um tratamento simples Se você precisasse Sobre escrever Esse método Fazer ele da sua forma Fazer um outro botão Ele também não vai ser Muito mais complicado Que isso Ele usa o mesmo padrão Reusando aí O extract data Fazendo a verificação Se eu tenho erros Se eu tenho erros Eu já retorno Esse é o padrão Que você vai seguir Para todos os formulários E todos os Handlers Que você for criar Vai ter tudo Mais ou menos Nessa cara E aí Como não teve erros Ele continua Chama o creating add Em add Passando lá Os dados foram extraídos E se der tudo certo O objeto não for no Ele dá o finish add Que vai fazer o redirecionamento Depois do render O render vai verificar E aqui a continuação Na verdade Só queria mostrar Como é que é o creating add Que ele chama lá No outro objeto No outro método No método anterior Naquele ponto Que ele chama aqui O handle Ele chama o creating add Ele vem para cá Justamente Eu poderia sobrescrever Esse método todo A vantagem é que ele tem Um tratamento de evento Também Se para mim não é interessante Ou eu vou tratar o evento De outra forma Então eu já sobrescreveria Aqui Para poder Fazer esse tratamento De eventos Que o objeto foi criado Ou não Ou fazer Enfim Do jeito que eu achar melhor E aí no final Pus também só um fragmento Aqui Depois que ele dá o update Dá o render Na primeira vez Para a entrada de dados Então ele vai cuspir lá Um HTML Que está todo estruturado Em cima de um template Que introspecta Ele vai buscar os widgets E para cada widget Que ele achar lá Ele vai renderizar Ele vai renderizar o widget E vai montar o formulário Para a gente Bom Além desse formulário Como eu tinha mencionado Tem o formulário de edição O formulário de edição Ele já não define Ele já não define Aqueles outros atributos De ignore context Tudo mais E ele vai ter Um action também simples Que na verdade Ele não tem um botão cancel Ele só tem um botão de apply E ele vai fazer a mesma coisa Ele vai verificar os erros Você vê que continua Só que em vez dele chamar O create an ad Ele vai chamar o apply changes Também passando O dicionário E definindo A mensagem de status De acordo com o resultado Se tiver erros Ou se tiver sucesso Para que essa mensagem Seja exibida depois Em seguida E o apply changes Já é um pouquinho Mais complicado Também Mais por esse tratamento De evento Ele vai na verdade Gerar uma descrição Para cada modificação Que ele faz Ele vai gerar Uma descrição E ele vai Gerar um evento De modificação Para os campos Por exemplo De acordo com quais Atributos foram modificados Para gerar um Já aconteceu? Acabando Você viu Ah, tá Não Então Opa Tem um erro aqui Enfim E Na integração Com o Plony Como é que funciona? Quando você cria Um produto No Plony O Plony Ele tem Um pacote De integração Que é o Plony App Z3C Form Ele vai Normalmente Você vai querer Que esse pacote Seja instalado Automaticamente Quando o seu produto For instalado Então para isso Lá dentro do seu profile Você vai definir Dentro do seu Metadata Essa dependência Para que ele faça A instalação automática Isso vai fazer Com que os seus Templates gerados Com o Plony Tenham validação KSS inline E tem algumas melhorias Que vão Se integrar aí E no ZOOP2 Na verdade Ele tem Uma Uma Praticularidade Que ele precisa Ser embrulhado Até para ele poder Ser exibido no Plony E por algumas questões De como funciona As views No ZOOP2 No ZOOP3 Que não é Exatamente a mesma coisa Ele precisa ter Um Em volta do form Na verdade Ele tem um outro Cara que funciona Como form Que é um rapper Que faz essa integração E faz alguma Uma gestão Normalmente O que a gente faz A gente cria o formulário E aí Esse formulário A gente Depois embrulha Ele e registra A view Que retornou aí E essa view Eu ia mostrar também A parte do Como é que Ah então Aqui tem algumas coisas Interessantes Que eu queria falar Você vê que Ali nos campos Eu tenho uma interface Só que eu estou Eu uso o método select Ali Para só selecionar Alguns campos Daquela interface Esse formulário Não vai exibir Todos os campos Ele vai ser um formulário De display O mode dele é display Só que eu só quero Que visualize Alguns campos Eu também estou Customizando a widget Na verdade Esse campo type Ele é um campo Choice Só que ele normalmente Usa um combo E aí eu queria Que ele usasse Um radio E aí você poderia Implementar Sua própria widget E customizar aqui Tem como fazer isso Via adapter Mas tem como fazer Também direto Na definição dele E essa descrição Também O plone eu uso Para botar Com o campo description Então você tem Acho que aí Está sem É o label E a descrição Na verdade Vai ser o título E a descrição Da página Então é isso Tem mais esse aqui Aqui seria Um exemplo De como alterar O template Na verdade O atributo Que ele renderiza Se você precisar Modificar a lógica De renderização Você pode copiar Aquele template original E fazer o seu Enfim E trocar o template Do form Se você precisar Acho que é isso Perguntas Dúvidas Pode falar Cadê o microfone Lá para o Chirão Alô Agora sim Minha pergunta é a seguinte Eu sei que É para ser uma palestra Rápida Mas se você estiver Engatilhado Talvez seja De interesse De outros verem Primeiro é a seguinte Como é que o Z3C O Z3C Form Ele trata Formulários Onde a minha tabela Ela tem relacionamentos Com outras tabelas Ou seja Isso acaba sendo mapeado Por uma chave estrangeira Por exemplo Lá eu tenho uma tabela Que tem um campo tipo E esse tipo Ele é parametrizado Numa chave estrangeira Numa segunda tabela Ou seja Teria lá uma caixinha De seleção Por exemplo Isso para simplificar Poderia ser bem pior E a segunda É como é que ele trata Formulários alinhados Digamos que Eu não tenho simplesmente Uma chave estrangeira Eu tenho a dependência Da existência De um outro registro Numa outra tabela Que eu quero cadastrar Antes de cadastrar O formulário Que eu quero fazer agora Então Chaves estrangeiras E formulários alinhados Sim Então Mais 30 minutos Ele tem Não Ele tem suporte Para Como eu tinha falado No começo Para subformes E para Inclusive Ele tem um Ele teria um suporte Que tem limitações Porque a gente chama De subobjeto Na verdade Você define um atributo No esquema Normalmente Que ele vai ser Do tipo objeto E depois você define O tipo Não sei se você já Viu Na definição de esquema Do Zooponto esquema Você tem como definir Um campo Que é um objeto E qual que é A interface desse objeto Ou se são Uma lista de objetos Então você tem como Definir Essas coisas Só que Para o tratamento Do Eu tentei usar Algumas vezes Tem exemplos De como faz isso Só que Não é tão simples Mas assim Esse é o lado Difícil Porque o problema É difícil Realmente Isso em qualquer Caso seria Agora Eu acho que Ele te ajuda Nisso Ele tem exemplos Interessantes Ele tem um pacote Acho que é Z3C Form Exemplos Que é muito interessante Tem muita coisa Tem o Wizard Tem esses casos Tem um caso Que são vários Formulários De endereço De uma pessoa Com vários endereços Com vários telefones Enfim Que tem Esses exemplos Todos De como ele Mas aí O tratamento Todo mundo O que eu acho interessante Ele é um formulho Que é Mais caixa branca Ele é Então você tem que conhecer Mesmo o código Tem que olhar aquele código Tem que entender bem Como ele funciona Que ele pensou Aquele Edge Aquele Edit Para você E o subforme Também Os exemplos Que ele dá Para você Quando precisar Você molda Preciso renderizar Aqui o form Porque você manualmente Vai ter que explicitamente Renderizar determinados forms Ou não renderizar Você ainda tem a questão Disso Eu quero usar Por exemplo Um jQuery Quando o cara clicar Naquela caixinha Para adicionar A pessoa Ou essa dependência Nessa chave estrangeira Aí ele abre Um outro formulário Por exemplo Em cima O cara edita Sábado O que salva Ele já devolve Já associa Você tem um monte De coisinhas Que realmente Ele não Resolve puramente Não teria que ser Um pacote Em cima dele Que resolvesse melhor Na verdade O Dexterity Eu acho que ele já resolve Seria um bom começo Ele resolve Coisas como isso Ele teve que fazer isso E eu vi funcionando É interessante E outros pacotes Que ele criou Inclusive Porque O Dexterity Ele O Martin Asperle Escolheu Os E3C Form E em cima disso Ele criou Uma série de ferramentas Tanto para a sensibilidade De esquemas Como para a geração Tem um plano em alto form Tem uma série de pacotes Que eu não mencionei aqui A ideia era focar No entender o framework E desmistificar Um pouco como ele funciona Que ele é simples O Z3C Form Só está atrelado ao Plony Ou posso usar isso Em outras aplicações Com o ZOOP Qualquer aplicação com o ZOOP No caso do ZOOP2 Ele tem essa questão Da forma como ele funciona Mas ele tem um pacote Que se chama Plony Ponto Z3C Form Que não tem nada a ver Com o Plony Aplicação Na verdade Ele só está no namespace Plony Porque eles que desenvolveram Mas que permite Que você use no ZOOP2 Aí você dependeria Só desse primeiro pacote Para usar no ZOOP2 Ele tem algumas adaptações Que ele já faz Alguns pets Que ele faz Para ele ficar compatível Realmente com o ZOOP2 Já que ele foi um pacote Feito para o ZOOP3 E foi adaptado Para usar no ZOOP2 No ZOOP2 Blue Green Mais alguém? Perguntas? Obrigado 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 Obrigado